O Procurador-Geral da República, Paulo Gonete Branco, analisou o documento enviado pelo presidente do Congresso norte-americano, Mike Johnson, com relação à destituição de Alexandre de Moraes do cargo de ministro do Supremo, alegando que as provas contra o ministro são incontestáveis. Segundo o PGR, Moraes usou e abusou da máquina pública para benefício próprio e de terceiros. Inclusive, o ministro teria contratado uma empresa de espionagem sem qualquer embasamento legal para isso, muito menos de licitação, pois Alexandre autorizou que agentes da Polícia Federal, que trabalham para ele, espionagem de pessoas até no exterior. Jornalistas como Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo foram espionados pelo ministro do Supremo, que cooptou uma empresa norte-americana, recentemente alvo do FBI, por acusações de espionagem empresarial. De acordo com o chefão da agência norte-americana, o FBI cortou qualquer relação com o governo brasileiro após avisar ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos que o ministro da Suprema Corte brasileira usou a Polícia Federal do Brasil para espionar em solo norte-americano, violando o ato patriótico onde uma nação estrangeira usa a máquina pública para cooptar empresas com a finalidade de espionar pessoas na América do Norte. O delegado Rodrigo Bartolomei, atual chefe da Interpol na América do Sul, revelou nesta quarta-feira que o ministro Alexandre de Moraes será destituído do cargo. Além das acusações pesadas contra Alexandre de que o ministro teria recebido propinas de cartéis, inclusive criminosos recentemente presos pela Interpol tentando entrar no Brasil, contrataram um escritório de advocacia da mulher do ministro. Ambos os criminosos são integrantes da maior facção do Brasil, teriam conseguido burlar a fiscalização na fronteira através de subornos para passar com toneladas de drogas. Segundo Bartolomei, o ministro do Supremo assaltou a Polícia Federal usando a corporação para lavar dinheiro, além de, claro, perseguir opositores e prender velhinhas com a Bíblia na mão. Já que não mais combatem o crime organizado, pois mesmo o delegado tendo evidências, inclusive entregado provas de que ministros do governo do ex-presidiário estão usando os ministérios para lavar dinheiro. Alguns ministros de Lula já foram condenados por receberem propinas de facções. Bartolomei acredita que Alexandre cairá em breve, pois as provas contra o ministro são robustas e não existe a menor possibilidade do ministro conseguir se livrar. O mesmo delegado que sofreu por duas vezes atentados por ter dado enormes prejuízos aos traficantes de mais de 3 bilhões enquanto era chefe da PF e agora como chefe da Interpol, onde capturou dinheiro vivo que estariam transportando na fronteira com a Bolívia. Várias pessoas estão mostrando os crimes cometidos pelo ministro, dos quais estão sendo censuradas por revelar que existe uma organização criminosa atuando dentro das instituições. Alexandre conseguiu até mesmo o impossível cooptar o exército brasileiro. De acordo com o delegado Rodrigo Bartolomei, que esteve participando da reunião onde estava presente os integrantes do alto escalão das Forças Armadas norte-americanas, o delegado disse que o ministro hoje manda nas Forças Armadas. Ele manda a Gestapo entrar no quartel para prender militares ilegalmente sem base alguma no ordenamento jurídico brasileiro. E com total aval do atual comandante do exército, que responde a vários processos na justiça militar, inclusive por vender armas do arsenal de guerra. Generais do exército americano, segundo o delegado Bartolomei, ficaram aterrorizados com a atual situação do nosso país, onde falaram que se algo assim acontecesse nos Estados Unidos, o ministro seria preso. O ex-superintendente da PF de São Paulo, que recentemente expôs um áudio em que a maior organização criminosa do país estaria planejando um atentado contra o policial federal Sanderson. O áudio foi interceptado pelo FBI, que analisou a veracidade do material e constatou que o primeiro comando da capital encomendou a morte do policial. Um dos maiores desafetos dos ministros do Supremo, Sanderson, chegando a trabalhar ao lado do delegado Bartolomei para colocar na cadeia um dos maiores bandidos do Brasil. Após inúmeras vezes que o Poder Judiciário pediu ajuda do governo do ex-presidiário para esconder irregularidades em compras de apoio, inclusive teria desviado dinheiro para uma conta secreta no exterior. O delegado que enfrentou o PCC em São Paulo, formando uma equipe composta por agentes de elite para reprimir as atividades da organização criminosa, no qual resultou na apreensão de mais de 3 bilhões do tráfico. Logo com a chegada desse governo de bandidos, ocorreu um atentado sem sucesso da facção, que tentou assassinar o delegado, do qual prontamente respondeu com bala para cima dos bandidos. De acordo com Bartolomei, após dar um prejuízo bilionário para o primeiro comando da capital e apreender meio bilhão em dinheiro vivo de corrupção em propinas que iriam para financiar campanhas de políticos do PT, isto fez com que os políticos corruptos orquestrassem o assassinato do delegado. Não devemos esquecer que foi o delegado Bartolomei que descobriu o esquema de corrupção entre o poder judiciário e grandes facções que foram beneficiadas por decisões da Suprema Corte. E também partiu do delegado a ordem para que Luiz Inácio fosse detido, pois há evidências de que houve um esquema criminoso que ficou conhecido como Operação Mão Amiga. Bartolomei, depois que saiu do comando da PF, expôs um grande esquema dentro da polícia federal onde o atual governo mandou destruir provas que foram coletadas durante as investigações que comprovou que empresas de fachada estavam sendo usadas para lavar dinheiro. Uma organização criminosa tomou de assalto a polícia federal para usar como se fosse uma estase. Moraes, quando soube que a Justiça Militar estava julgando o esquema de corrupção dentro das Forças Armadas, sabia que iria chegar até o cabeça desta operação, onde mandou seus assessores laranjas para receber dinheiro de propina de desvio de recursos do orçamento do Exército, um esquema comandado pelo comandante do Exército, que logo será expulso da corporação. O general do STM, Lourival Carvalho, criticou nesta sexta-feira a atuação do ministro Alexandre de Moraes, quando teria ordenado que seus capangas da Polícia Secreta prendesse oficiais do Exército, já que não compete ao Supremo julgar casos envolvendo militares. Pois o ministro do STM estaria julgando processos em que militares receberam dinheiro do governo de Luiz Inácio para passar informações privilegiadas de investigações que são conduzidas pela Inteligência da Força, onde citou o maior caso de corrupção da história das Forças Armadas, no qual, em apenas um ano, o governo do ex-presidiário desviou mais de 500 milhões das Forças Armadas. O general Décio, que desde o início de sua investigação, suspeitava que um membro do poder judiciário estaria se beneficiando desse esquema, visto que, após a chegada desse governo corrupto, o Supremo tem cooptado militares das Forças Armadas para cumprir ordens ilegais dos ministros do Supremo. Existe uma movimentação no Palácio do Planalto para blindar o ministro de uma possível prisão, já que Alexandre foi o responsável por entregar a chave do Brasil para um ex-presidiário que ganhou graças ao senhor ministro. Por isso, o STF, juntamente com Luiz Inácio e sua quadrilha, querem diminuir os poderes da justiça militar, mas sabem que, ao fazerem isso, o Superior Tribunal Militar pode evocar lei marcial. E, diferentemente desses generais apontados como traidores, melancias, etc., o general Lorival tem agido com pulso firme, sem deixar se intimidar pelos bandidos que estão no poder em Brasília. Além do mais, a Justiça Militar decretou que os infiltrados nas Forças Armadas, que atuaram para passar informações ao governo federal de investigações que mirou Lula e sua quadrilha, fossem presos e expulsos da corporação. O ministro tem o dever agora de limpar o nome do Exército Brasileiro, ao sugerir que o tribunal determinasse a perda de patente de oficiais traidores que se venderam ao governo do ex-presidiário e sujaram o nome do nosso Exército. Um dos objetivos do general Santana, Lorival e Décio Luiz é justamente resgatar os valores e princípios que foram destruídos por políticos e militares traidores e, claro, o poder judiciário, de acordo com o general Santana, que acumula o apoio de 300 mil militares que esperam ansiosos para que seja dada a ordem a fim de prender os bandidos corruptos. Alguns militares, sob ordens do ex-presidiário, tentaram assassinar o general Décio Luiz, pois o brilhante trabalho do general em descobrir o maior caso de corrupção da história das forças tem sido desesperador para essa turma, que tentou envenenar o chefe da inteligência. Augusto Aras aceitou na manhã desta quinta-feira o pedido de prisão de Alexandre de Moraes, do FBI. O chefe da agência norte-americana, Christopher Vry, pressionou o procurador-geral para que aceitasse a ordem na maior agência de investigação do mundo para que Moraes fosse entregue à Polícia Federal com a finalidade de ser extraditário para os Estados Unidos para que responda pelos crimes de corrupção por ter aceitado propinas para soltar chefe de cartel mexicano. Christopher Vry, que havia mandado um ofício para o Brasil, exigindo que a Polícia Federal entregasse Moraes para a FBI. Como chefe do Ministério Público, competia a Augusto Aras aceitar o pedido de extradição do ministro para responder por crimes de corrupção nos Estados Unidos. Moraes, de acordo com a FBI, aceitou propinas de cartel para soltar presos que deveriam ser extraditados para os Estados Unidos, após a Polícia Federal em 2022 ter prendido um dos chefes de cartel mexicano que estariam expandidos suas operações no Brasil. A intermediação entre o cartel e o ministro do STF foi através de um advogado mexicano que foi responsável por repassar milhões de dólares como pagamento de propina para o ministro, que de acordo com a FBI, Moraes usa uma conta no exterior em paraíso fiscal para fugir da fiscalização da Receita Federal. Além de levar uma vida extremamente luxuosa com dinheiro ilícito, Moraes também aceitou imóveis como propinas para soltar esses criminosos. Além do mais, hoje no Brasil é extremamente proibido pelo próprio Supremo Tribunal Federal da Receita Federal investigar as contas bancárias das vossas excelências. Numa força-tarefa deflagrada em setembro do ano passado, foi descoberto pelo FBI que os juízes da mais alta corte do país mantinham contas com milhões de dólares que foram confiscados pela agência norte-americana por se tratar de dinheiro oriundo de propinas. A deputada Paula Belmonte, que esteve em Washington, nos Estados Unidos, no começo deste ano na sede do FBI, juntamente com o também deputado e agente da PF Sanderson, foram levar pessoalmente para o diretor do FBI inúmeras provas de que o ministro Alexandre de Moraes está recebendo dinheiro de cartel e mandando para fora do país. O escritório de advocacia do ministro tem como clientes empresários estrangeiros que são alvos do FBI por lavar dinheiro para cartéis no México. Moraes também mantém contas nos Estados Unidos, onde o senador norte-americano Dan Sullivan sugeriu congelamento para que fosse apurado pelo FBI os dólares ilícitos dos quais Moraes Gostaria de Empresários ligados a cartéis. Paula vai se encontrar novamente com agentes do FBI que estão no Brasil investigando fugas de dinheiro em massa após a STF consider liberdade para criminosos da mais alta periculosidade que fugiram do país. O delegado da PF, Rodrigo Bartolomei, sofreu uma tentativa de assassinato nesta quarta-feira, enquanto estava a caminho para o Ministério Público de São Paulo. O carro do delegado, que é blindado, acabou segurando os disparos, que de acordo com a apuração preliminar da PF de São Paulo, se trata de uma ação coordenada, já que os criminosos sabiam exatamente a rota que o delegado iria fazer. Isso se trata de um grupo especializado do PCC, de acordo com a PF, pois de acordo com o delegado que deu depoimento para o atual superintendente da Polícia Federal de São Paulo, os criminosos estavam com coletes à prova de balas, mascarados e fuzil de assalto e submetralhadoras. Fecharam o carro do delegado no semáforo num grupo de quatro motocicletas, sendo oito bandidos disparando contra o carro do delegado, do qual teve que passar por cima para fugir dos criminosos. Bartolomei cita o nome de Luiz Inácio em seu depoimento, após o delegado ter enviado um ofício para o TJ de São Paulo pedindo pela prisão de Lula, após ter descoberto que o PCC estaria lavando dinheiro para o PT de Lula, que recebeu e comprou imóveis com dinheiro ilícito. Bartolomei que deu um prejuízo bilionário para o PCC sob sua gestão de abril de 2021 até dezembro de 2022, a PF de São Paulo já tinha capturado mais de 3 bilhões do tráfico, entre drogas, dinheiro, imóveis e carro de luxo e joias. Após surgir o nome do delegado num caderno que estava escondido num barraco onde grupos criminosos estavam se reunindo para planejar atentados, foram feitas investigações de que o PCC teria interesse na morte de Rodrigo Bartolomei, sendo marcado como alvo da organização criminosa, sendo colocado até um prêmio em dinheiro para quem matasse o delegado. Em setembro do ano passado, enquanto pedia pelo indiciamento de Lula por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, propinas e subornos, teria acusado Luiz Inácio no processo que corre em segredo na justiça, graças ao ministro Alexandre de Moraes que impôs de que o ex-presidiário havia se encontrado em junho do ano passado com advogados intermediadores do PCC, para tratar de repasses financeiros do crime organizado. O delegado que mandou grampiar o telefone celular do ex-presidiário flagrou conversa entre o advogado do PCC e o atual presidente. O delegado Rodrigo Bartolomei foi jurado de morte pelo primeiro comando da capital. O ex-superintendente da PF em São Paulo foi o responsável por comandar uma investigação que pediu pelo indiciamento do ex-presidiário por formação de quadrilha, subornos e mais de 100 milhões em propinas. De acordo com Rodrigo Bartolomei, o PT de Lula usa o PCC para lavar dinheiro através de empresas fantasmas. A PF de São Paulo em 2022 descobriu que essas empresas estariam operando em São Paulo sendo lavado mais de 100 milhões num período de cinco meses. Mais de 20 membros da organização criminosa foram presos, onde foi possível para os investigadores chegarem aos verdadeiros cabeças do esquema. O ex-presidiário Lula que sempre teve um diálogo amigável com a organização criminosa. Um dos braços direito de Lula em São Paulo, o deputado Enio Tato foi apontado pelo delegado Rodrigo Bartolomei de lavar dinheiro para o PCC, através de sua empresa, além de imóveis comprados com dinheiro oriundo do crime. O plano do PCC para o delegado Rodrigo Bartolomei após ordenar que Lula fosse conduzido para a prisão da PF em São Paulo, criminosos estariam prontos para agir caso o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, não tivesse interferido na decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que aceitou o pedido de prisão de Lula, após o delegado relatar que havia sido jurado de morte pelo PCC, por ter descoberto que Luiz Inácio foi apontado como mandante para assassinar Sérgio Moro e outras autoridades que foram responsáveis por investigar o esquema que envolve as duas maiores organizações criminosas do Brasil. Para o delegado Bartolomei ficou claro desde o começo das investigações que Lula apontado como chefe de quadrilha, o envolvimento com o primeiro comando da capital. O delegado Rodrigo Bartolomei voltou a pedir mandado para autorizar a prisão de Lula, após o petista ser pego em um esquema que pagou 4 milhões para compras de votos. Bartolomei ainda pediu a prisão dos advogados de Lula que estariam também envolvidos no esquema, ao despachar para a Justiça de São Paulo, o pedido de prisão de Lula e dos advogados. Bartolomei citou a Blitz da PRF que confiscou milhões para compras de votos para beneficiar o petista. Agentes da Polícia Rodoviária Federal flagraram quando iam distribuir o montante para compras de votos durante uma Blitz que acabou prendendo pessoas ligadas ao Lula. O superintendente Bartolomei havia ordenado a prisão de Luiz Inácio, que conseguiu uma ajudinha amiga do ministro Alexandre de Moraes, ao determinar que fosse proibida a prisão dos presidiários. Foi relatado durante uma investigação da PF que milhões foram desviados do fundão eleitoral para compra de votos. A Polícia Federal de São Paulo chegou à conclusão que Lula desviou mais de 60 milhões do montante de mais de 100 milhões que recebeu do fundão eleitoral. Após Moraes ter mandado exonerar delegados que haviam pedido investigação contra membros da Suprema Corte, por formação de quadrilha, Bartolomei pediu para que fosse conduzido a prestar depoimento em razão do áudio que Lula dizia que deveriam ter matado seu ex-ministro e melhor amigo de confiança. Bartolomei sofreu uma forte retaliação do Poder Judiciário quando Alexandre de Moraes pediu que fosse colocado sigilo na Justiça e retirado das mãos do delegado Bartolomei a condução que pedia por um novo indiciamento do ex-presidiário por lavagem de dinheiro, suborno e pagamento de propina. O chefe do FBI, Christopher Wrike, mandou um documento para o Brasil exigindo que a Polícia Federal entregasse Alexandre de Moraes para as autoridades norte-americanas. Como chefe do Ministério Público, Augusto Aras, compete a PGR aceitar o pedido de extradição do ministro para responder por crimes de corrupção nos Estados Unidos. Moraes, de acordo com o FBI, aceitou propina de cartel para soltar presos que deveriam ser extraditados para os Estados Unidos, após a dos membros que também foram soltos pelo ministro do Supremo. A intermediação entre o cartel e o ministro foi através de um advogado que intermediou o pagamento de propina para o ministro. De acordo com o FBI, Moraes usa uma conta no exterior em paraíso fiscal para fugir da fiscalização da Receita Federal. Por isso que hoje no Brasil é proibido pelo próprio Supremo da Receita investigar as contas bancárias dos ministros. Porém, numa força-tarefa deflagrada em setembro do ano passado, foi descoberto pelo FBI que os juízes da mais alta corte do Brasil mantinham contas com milhões de dólares que foram confiscados pela agência norte-americana por se tratar de dinheiro oriundo de propinas. A deputada Paula Belmonte que esteve outra vez em Washington nos Estados Unidos no começo deste ano na sede do FBI, juntamente com o também deputado e agente da PF Sanderson, foram levar pessoalmente para o diretor do FBI inúmeras provas de que o ministro Alexandre de Moraes está recebendo dinheiro de cartel e mandando para fora do país. O escritório de advocacia do ministro tem como clientes empresários estrangeiros que são alvo do FBI por lavar dinheiro para cartéis no México. Moraes mantém contas nos Estados Unidos onde o senador norte-americano Dan Sullivan sugeriu o congelamento para que fosse apurado pelo FBI dólares ilícitos dos quais Moraes teria de empresários ligados a cartéis. Paula vai se encontrar novamente com os agentes do FBI que estão no Brasil investigando fugas de dinheiro em massa após o STF conceder liberdade para criminosos de alta periculosidade que fugiram do país. A pedido do diretor-geral, Christopher Vrai, que defende a prisão do ministro Alexandre de Moraes, até mesmo assinou um ofício para que o ministro se entregasse à agência norte-americana para responder pelos seus crimes. Augusto Aras aceitou na manhã desta quinta-feira o pedido de prisão de Alexandre de Moraes pelo FBI. O chefe da agência dos Estados Unidos, Christopher Vrai, pressionou o procurador-geral para que aceitasse a ordem na maior agência de investigação do mundo para que Moraes fosse entregue à Polícia Federal com a finalidade de ser extraditado para os Estados Unidos, da que possa responder pelos crimes de corrupção, para aceitar propinas para soltar chefe de cartel. Christopher Vrai, que havia mandado um ofício para o Brasil exigindo que a Polícia Federal entregasse o ministro do Supremo Tribunal para o FBI como chefe do Ministério Público, é a competência de Augusto Aras aceitar o pedido de extradição do ministro para responder pelos crimes de corrupção dos Estados Unidos, além de ter aceitado propina de cartel no México. Vrai, de acordo com o FBI, aceitou propina de cartel para soltar presos que deveriam ser extraditado para os Estados Unidos após a Polícia Federal em 2022, depois de uma longa força-tarefa que reuniu policiais federais brasileiros e norte-americanos, depois de ter prendido um dos chefes do cartão mexicano, que estariam expandindo suas operações no Brasil. A interligação entre o cartel e o ministro foi através de um co-sierge que é responsável por repassar milhões de dólares como pagamento de propina para o ministro que, de acordo com a FBI, Moraes usa uma conta no exterior em paraíso fiscal para fugir da fiscalização da Receita Federal. Onde o dinheiro, lógico, é oriundo de propinas, além de levar uma vida extremamente luxuosa com dinheiro nisto, Moraes também aceitou imóveis com propinas para soltar esses criminosos. Além do mais, hoje no Brasil é extremamente proibido pelo próprio Supremo Tribunal Federal da Receita investigar as contas bancárias das vossas excelências do Supremo Tribunal Federal. Numa força-tarefa deflagrada em setembro do ano passado, foi descoberto pela maior agência de investigação no mundo que os juízes da mais alta corte do Brasil mantinham contas com milhões de dólares que foram confiscados pela agência norte-americana por se tratar de dinheiro oriundo de propinas. Já a deputada Paula Dumont, que esteve nos Estados Unidos na sede do FBI no começo deste ano, juntamente com o também deputado Sanderson, foram levar pessoalmente para o diretor do FBI inúmeras provas de que o ministro Alessandro de Moraes estarei recebendo dinheiro de cartel e mandando pra fora do país. O escritório de advocacia do ministro tem como criar empresários estrangeiros que são alvo do FBI por ter lavado dinheiro para cartéis no México.